Olha só pessoal, os vídeos postados no YouTube por um adolescente tem causado bastante polêmica em Rio Preto. A gente falou sobre isso inclusive no SBT interior de sábado, viu? Pois é, há quem considere as ações do menino brincadeiras de criança, mas também tem aqueles que acham que os vídeos são pesados e podem incitar a violência. Uma investigação vai ser feita aí pelo Ministério Público da cidade para esclarecer os fatos. Armas de brinquedo, luvas, óculos de proteção e claro, muitas câmeras para produzir os vídeos atrativos para o YouTube. Léo tem 13 anos de idade e se inspira em youtubers famosos para construir o próprio canal. E foi através de um segmento conhecido como caçadores de lenda que ele alcançou o maior número de curtidas. Quando não é nosso, assim, tipo, eu peço autorização e tal, daí se puder eu entro, se não puder, não entro. Ele e a mãe contam que em todas as situações é dada a autorização para fazer as gravações, seja em prédios públicos ou particulares. Neste vídeo aparece o garoto pedindo para entrar em uma casa. Mano, acho que tem que perguntar para a mulher aqui. Neste outro vídeo, em um shopping de Rio Preto, o menino aparece no estacionamento, onde o circo de familiares está montado. Ele grava como se fosse uma invasão, como se ele e o primo estivessem em uma missão. Correm de um lado para o outro, só com a câmera nas mãos. Corre, corre, corre! Em alguns vídeos, Léo usa nas missões de suas aventuras fictícias armas de airsoft, onde ele e alguns amigos inventam histórias para ganhar mais e mais seguidores. Eu sei que o intuito dos vídeos não é invasão, não é criminalidade, e na realidade é assim, o YouTube, ele quer ser youtuber. Ele gosta de editar, ele gosta de gravar, não tem nada a ver com crime, entendeu? Então colocaram de uma maneira muito pesada. Os vídeos do Léo ganharam bastante repercussão. Chegaram a ter mais de 8 mil visualizações. Mas a fama do pré-adolescente não foi tão positiva quanto ele imaginava. Algumas pessoas que viram os vídeos consideraram que se tratava de invasão de propriedade privada e apologia ao crime. Para tentar esclarecer todos os fatos e saber se é caso ou não de ato infracional, crime ou outra situação que gere algum tipo de responsabilidade das partes, o juiz da Vara da Infância e Juventude encaminhou o caso para o Ministério Público, que vai agora investigar o que aconteceu. Para a lei brasileira, até os 18 anos, os pais respondem civil e administrativamente pelo que os filhos fazem. Então, se o filho faz algo de errado, um crime ou algo menor, os pais podem responder também. Se uma pessoa invade a propriedade privada, no Código Penal prevê como invasão de domicílio ou invasão de estabelecimento comercial. E isso, por estatuto da criança e do adolescente, vira um ato infracional. Então, não é isso que a gente tem que apurar. É um assunto bastante polêmico, gera uma repercussão por se tratar de um adolescente. A gente sabe aí que essa geração, essa molecadinha, curte muito esses youtubers. Muitos passam mensagens interessantes, outros nem tanto. Por isso, é importante ficar atento. Todo mundo tem que ficar ligado. Os pais, como no caso desse jovem, tem que ficar em cima para evitar que a brincadeira se transforme em algo mais perigoso. Claro, o Ministério Público está fazendo o papel dele, buscando informações, tentando verificar se realmente não tem nada de errado em tudo isso. E quem está em casa também, tem filho pequeno, criança ou adolescente, que está sempre vidrado na tela aqui do celular ou então no computador, tem que ficar de olho no conteúdo que acompanha a gente. Tem que ficar monitorando, porque essa criançada aí está cada vez mais esperta, cada vez mais precoce, por isso é importante sempre monitorar.